A minha deficiência física não me impediu de eu correr atrás dos meus sonhos. Há 18 anos atrás, eu sofri um acidente dentro de uma empresa que eu trabalhava e foi muito grave. Fiquei com uma condolência patelar, uma pele maior que a outra. Depois do acidente, fiquei um longo tempo na Previdência Social, numa base de 8 anos, eu tive alta desse benefício. Aí começou o meu sonho. Eu entrei na Biolab Farmacêutica, uma empresa que me deu oportunidades, sonhos e conquistas. Primeiro fui jovem aprendiz. Eu consegui três promoções, auxiliar um, auxiliar dois. E hoje eu sou assistente de laboratório na Biolab. Com isso, eles me deram uma bolsa de estudo de faculdade que eu não tinha condições nenhuma de pagar. E aí conheci a Unifecaf, uma faculdade com professores maravilhosos. Estou adorando muito a minha experiência como aluna. Hoje eu estudo com a minha filha, farmácia. É uma alegria grande. Por quê? Porque ela me ajuda e ela está comigo nesse sonho. Eu comecei minha trajetória na Unifecaf com 46 anos. Hoje eu tenho 48 anos. Através do meu estudo, tenho certeza, vou conquistar coisas grandes na minha vida profissional e pessoal. E dependente do seu obstáculo, você pode correr atrás do seu sonho.